Vigilante com tatuagem Tem mais dificuldade do que os que não tem Você como uma pessoa que recruta Tem pessoas trabalhando Com certeza você deve observar Você vê muito vigilante de tatuagem Um cara igual eu assim Bandidão tatuado A gente não pode ser hipócrita Já teve e eu creio que tem Empresas por aí que ainda deve ter E vai ficar isso acho que mais atrelado Ao cliente que está contratando do que a própria empresa Porque tem cliente que chega Não quero um cara assim, não quero assado Não quero isso Mas assim, eu estou muitos anos na mesma empresa E a empresa que eu estou Ela não tem essa política Eu tenho vários vigilantes que tem tatuagem no braço Um dos inspetores que a gente tem lá Ele tem o braço fechado Todo fechado de tatuagem O outro também todo desenhado Então eu como recrutador não vejo isso A não ser que Seja uma tatuagem com cunho criminal Apologia a drogas E etc Então eu acho que não impede muito não Não impede muito não E acabou essa era Até a polícia militar Você vê, tem um policial que está famoso Que tem a tatuagem no rosto Eu vou falar a minha experiência com Com tatuagem Cara, assim Eu hoje Eu tenho um braço aqui Que meio que está fechado, né Mas eu sempre tive tatuagem Porém, eu sempre falo A pessoa que vai fazer tatuagem Ela tem que pensar Aonde ela vai fazer tatuagem Não estou falando isso Porque eu tenho preconceito com tatuagem, não Mas se você não quer ter dificuldade Você que tem tatuagem Gosta de fazer tatuagem Não quer ter dificuldade De fazer De entrar no mercado de trabalho Você tem que pensar Onde você vai fazer a tatuagem Eu mesmo Sempre tive tatuagem Mas eu colocava em locais Que não fosse aparecer Se eu tivesse de manga E tudo mais Depois que Eu já não estava Já estava trabalhando Tudo mais Eu fiz outras tatuagens E hoje Não me atrapalha Mas infelizmente Muitas empresas Ainda tem muito preconceito com isso É um risco que você vai correr Falar para você Que o vigilante Com tatuagem Vai ter A mesma chance Que o vigilante Que não tem tatuagem Eu estaria mentindo para você Então Vale Se você quer fazer tatuagem Preste muita atenção Aonde você vai fazer E lembre-se Vai ter empresa aí Que vai ter preconceito com isso E você pode ter Algum tipo de dificuldade Eu tenho funcionários lá Que tem o braço fechado Na empresa eu tenho vários funcionários Que tem tatuagem Então A empresa que eu trabalho Ela não tem uma política restritiva Quanto a tatuagens Porém É o que você falou Eu assino embaixo Você tem que tomar cuidado Porque vão ter empresas Que vai ter essa política Vai depender do recrutador Do coordenador da região Do cliente Então falar que não vai ter Um preconceito É uma mentira Você pode sofrer Esse tipo de preconceito Então quem quer Entrar para essa área Tome cuidado da tatuagem Que você vai escolher Vai desenhar um palhaço No braço Vai Colocar símbolos De apologia Você pode se complicar Tem donos de empresa Que são policiais O dono da empresa Macor Se eu não me engano Macor é Rocan Ao contrário Aqui no estado de São Paulo Ele era oficial de Rocan Daquelas motos De coisa Muitos anos Então ele é um cara Que tem uma política Mais militarizada Na empresa dele Você chega lá Com uma tatuagem Meio estranha Com certeza Você não vai entrar É o cara Tem que ter consciência Disse aí Que ele não vai ter A mesma chance Que um cara sem tatuagem Você já vai estar Perdendo isso aí Não é que eu tenho Preconceito com isso Que até vou ter Porque eu tenho tatuagem Eu falo isso Porque eu fiz um vídeo Sobre tatuagem E teve um cara Que comentou lá O cara tem tatuagem E está falando mal De quem tem tatuagem Não estou falando mal De quem tem tatuagem Se você ainda não tem O que quer fazer Espera um pouco Se você tem Saiba que você Vai ter Ou possa ter Um tipo de dificuldade Porque cada pessoa Tem uma cabeça Então Então as vezes O cara que vai Te entrevistar lá Ele não gosta Tem cara que acha Show de bola Onde eu trabalhava Tem um colega meu Que ele tem Os dois braços fechados Estava trabalhando de boa Então tem lugar E tem banco Que você vai Vigilante Teus braços fechados De tatuagem Não tem problema nenhum Mas pode vir a ter Esse aqui É um currículo Muitas pessoas Não dão muita atenção À importância De um bom currículo Mas ele É a sua porta De entrada Para uma empresa A empresa Ela não conhece Nada sobre você E as informações Que ela precisa Ela encontra aqui O que você sabe fazer As suas qualificações Imagine você disputando A vaga de emprego Com outros vigilantes E você com um currículo Com curso de Supervisor Operacional Administrativo Olha a diferença Do seu currículo Para o currículo De quem não tem O curso de Supervisor Seu currículo Após o curso Cursos Extracurriculares Curso Básico De Vigilante Curso de Supervisor De Segurança Operacional Administrativo Técnicas de Redução De Custo Atendimento ao Cliente Recrutamento E Seleção Implantação de Posto Relacionamento Profissional Medição de Criticidade Dos Contratos Agora Olha o currículo Do seu concorrente Cursos Extracurriculares Curso Básico De Vigilante Seja sincero Qual dos dois currículos Você escolheria Então clique no botão Saiba Mais E comece a fazer O seu curso de Supervisor Agora mesmo Te aguardo lá No Portal do Aluno Até lá E se course Em primeiro O seu curso de Supervisor Em尋 Tô Vigilante É E A À Tô 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 Obrigado.